Para o Nilson Almeida, se o Bahia estivesse em décima, a torcida estaria também reclamando. Eu arrisco a dizer que se estivesse em quinto, iria reclamar porque não foi campeão. Aqui só serve ser campeão. Eu discordo de você, Nilson. Eu acho que a torcida do Bahia é correteira, sim. A torcida do Bahia tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. Mas aqui a gente não está pedindo para o Bahia ser campeão, não, irmão. A gente não está pedindo para o Bahia ser o melhor time do Brasil, não. O que a gente está pedindo é um campeonato tranquilo. É pedir demais o campeonato tranquilo depois de você gastar mais de 100 milhões de contratação? É pedir demais? É pedir demais? A gente sabe que a torcida é correteira, sim. A torcida tem suas peculiaridades, sim. Mas é pedir demais você fazer o campeonato brasileiro tranquilo, sem risco de relaxamento, depois de você gastar 100 milhões? É realmente pedir demais? Você acha mesmo que a torcida do Bahia em décimo? A gente está botando mais de 40 mil pessoas por jogo na Fute Nova. Nossa média, melhor dizendo, nossa média de público na Série A é a quinta melhor do Brasil com o time brigando para não cair. Nós estamos levando mais de 36 mil pessoas para o estádio por partida de média. No último jogo agora foram 46 mil pessoas contra o Vasco. Você acha mesmo que a torcida do Bahia, brigando para não cair, fazendo isso, ia estar insatisfeita com a décima posição? Então, pelo amor de Deus, né, Nilsson? Nessa, eu discordo completamente de você. Eu acho que a gente não está aqui fazendo terrorismo, a gente não está aqui fazendo sensacionalismo. A gente só quer um campeonato tranquilo, velho. Só isso. Ninguém está aqui dizendo que o Bahia tinha que ser campeão brasileiro, que o Bahia tinha que ir para libertadores, ou que o Bahia tinha que bater em todo mundo. Não é isso, não. O que a gente está dizendo é que o Bahia precisa fazer um campeonato tranquilo. E outra, a gente está pedindo, depois do Bahia, fazer um investimento de mais de 100 milhões de reais, né? É o maior... A gente faz um investimento em termos de transferências, que, historicamente, se você pegar a média dos orçamentos do Bahia, é mais do que 50% dos nossos orçamentos, pô, anuais. Nós gastamos de contratação, essa temporada, mais do que 50% dos nossos últimos orçamentos anuais. Anuais. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é gastar mais de 100 milhões de reais de contratação? Pelo amor de Deus, gente. É muito dinheiro, é muito investimento, e a campanha é pífia. A campanha é horrorosa. A campanha justifica, sim, toda e qualquer cobrança da torcida do Bahia, né? Obviamente, dentro dos limites do respeito, da civilidade, enfim, cobranças, digamos assim, normais, sem violência, sem nenhum tipo de intercorrência nesse sentido. Mas, para mim, não tem pão de correr, não, Nilson. Para mim, tem que protestar mesmo, tem que cobrar mesmo. Tem que criticar mesmo, né? Tem que cobrançar mesmo, porque depois de você gastar 100 milhões e você brigar para não cair desse jeito que a gente está brigando, pelo amor de Deus, é passivo de crítica, sim, né? Existe, sim, uma falha nesse planejamento do Campeonato Brasileiro e pelo Grupo City. Está claro isso, né? E que está pagando o torcedor do Bahia, que está com a quinta melhor média de público do país, né? E está vindo o time brigar contra o rebaixamento. A gente não está querendo o time campeão, não, pô. A gente sabia que nesse primeiro ano ia ser difícil, mas a gente não imaginava que ia ser tão difícil quanto está sendo. Essa é a grande realidade. Então, desculpa o desabafo aí, mas é o que eu penso. Eu acho que o torcedor está, sim, no direito de cornetar e de falar o que pensa, porque é vexatória a campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade, na minha opinião, tá?